Pessoal, o Elon Musk cometeu um erro. A verdade é essa. A plataforma Twitter é dele, ele tem o direito de fazer qualquer coisa que ele queira dentro da ética libertária, mas eu acho também que ele cometeu um erro na hora de proibir links para outras plataformas. Isso começou com ele proibindo links para aquela plataforma de monitoração do voo dele, mas depois ele decidiu tirar qualquer link para qualquer outra plataforma concorrente, ou pelo menos para algumas plataformas concorrentes. Depois ele percebeu que ele cometeu um erro e voltou atrás, mas aí muita gente criticou ele por isso e aparentemente ele está querendo agora deixar de ser o CEO do Twitter. Ele não vai vender o Twitter, ele vai continuar dono do Twitter, mas colocaria outra pessoa para dirigir a empresa. Eu não gosto disso. Eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho de forma geral, pode ter errado nesse ponto, mas está fazendo um excelente trabalho. E vamos entender exatamente como é que a gente chegou até aqui e qual o problema disso daí. Essa notícia foi sugerida por Quero Guerra, Alexandre Cabeça de Piroca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha a coisa que o Twitter começou, ele começou banindo, aquela história toda foi a história do filho dele, vocês lembram. O cara estava perseguindo o carro que estava o filho dele, chegou a subir no capô do carro que estava o filho dele, achando que era o Elon Musk que estaria ali, isso botou o filho do Musk numa posição de risco, ele ficou muito preocupado com isso. Depois a gente ficou sabendo que esse rapaz que perseguiu o carro do Musk era um entregador do iFood despirocado, que achava que o Musk estava perseguindo ele. A visão dele é que ele não conseguia trabalho no Uber Eats e em outras plataformas dessas de entrega, porque o Musk estava por trás proibindo ele de entrar nas plataformas. E que a ex-mulher do Musk, a Grimes, que é a mãe do filho dele, de dois dos filhos dele, ele tem seis filhos no total, ela é a mãe de dois dos seis filhos dele, a Grimes estaria mandando mensagens subliminares pra ele no Instagram. É por isso que eu falo, tem um pessoal por aí que eu fico até preocupado com isso aí, isso é coisa psicológica, né? Esse tipo de gente, depois de dar um estalo desse, acredita no mundo de fantasia que eles criam aí, de teoria da conspiração, que Oracle é uma empresa demoníaca e não sei o que lá, eu fico preocupado com essas pessoas, deviam procurar tratamento nessa situação. O cara era um caso desse, ele acreditava que o Elon Musk estava perseguindo ele pra tudo quanto é lado, e daí por isso ele correu atrás do Elon Musk e acabou achando o filho do Elon Musk. Mas bem, tirando essa história de lado, por isso o Elon Musk proibiu referência a esse site que indica onde o jato dele está em qualquer lugar em tempo real, né? E algumas pessoas começaram a postar o endereço em outras redes sociais. Então continuava tendo acesso ao site que mostrava o endereço do jato dele, mas em outras redes sociais. Daí ele decidiu proibir qualquer referência a determinadas redes sociais. Facebook, Instagram, Mastodon, Truf Social, Tribel, Nostre e Post. Essas redes todas seriam proibidas você referenciar um usuário nessa rede. Ou se você botasse um link assim, olha, a minha conta no Mastodon é tal, arroba tal, arroba tal. Não poderia, você seria bloqueado, suspenso por uma semana, a sua conta no Twitter e aquele tweet seria retirado, né? Então, essa foi a política. Chegou a ser uma política mesmo, tava na página de políticas do Twitter, né? Você vê que não está mais aqui, ó. Roles and Policies, Social Platform Policy. Eles tiraram isso, não está mais. E o próprio Elon Musk, ele discutiu com o pessoal aqui, o pessoal do Quartering, né? Falou, olha só, eu vejo algumas contas que o único propósito é promover outras plataformas, né? Mas proibir pessoas em geral de linkar com outra plataforma, poxa, é meio que um exagero. Ele falou, é, isso parece razoável, né? A gente vai ajustar essa política, né? E depois ele próprio fez aqui uma pergunta se a gente deve ter uma política prevenindo a criação ou uso de contas existentes cujo principal propósito é fazer propaganda de outra rede social e mesmo isso perdeu de muito, né? O pessoal tá realmente contra o Elon Musk nessa história. E ele sentiu a oposição aí, né? Ele viu que foi um exagero a medida que ele tomou para proibir pessoas de linkar outras redes sociais. Então, ele voltou atrás, tirou a política, não é mais proibido você referenciar isso daí. Mas além disso, ele fez uma pool aqui perguntando se eu devo sair como head do Twitter, se eu devo sair como CEO do Twitter, né? E eu vou seguir esse meu resultado aqui. E o Sim ganhou. Já acabou a votação. 17 milhões e 500 mil pessoas votaram. Eu votei não, porque como eu disse pra vocês, eu acho que ele pode ter errado. Eu acho que talvez esse último movimento dele tenha sido um erro realmente. De novo, aquilo que eu falo, do ponto de vista da ética libertária, a plataforma é dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu só acho que é um movimento errado, né? É natural das múltiplas plataformas você linkar uma coisa com a outra. Isso é algo que faz parte da rede social, né? Então, eu acho que ele exagerou nisso daí. Mas fora isso, ele fez várias coisas excelentes. Expor toda essa questão, essa podridão do Twitter Files, foi uma coisa excelente que aconteceu e ele tem tomado ótimas medidas. O Twitter tá muito melhor agora que ele tá tomando conta do que tava antes. A verdade é essa, né? Agora, a questão toda é, o que ele vai fazer aqui, né? Porque a pesquisa falou que ia pra ele sair. Ele falou que vai obedecer o resultado dessa política. É possível também, outra coisa, tá? Parece que o pessoal da Tesla tava reclamando que o Elon Musk, ao se dedicar totalmente a Twitter, duas coisas estavam acontecendo. Primeira coisa que tava fazendo falta na Tesla, porque ele é o CEO da Tesla também, né? E outra coisa que a ação dele no Twitter acabou gerando desgaste em termos de imagem para a Tesla. Então, ou seja, parece que na verdade isso daqui é muito mais a questão dele, olha só, eu vou ter que voltar para a Tesla. Eu vim aqui, comprei o Twitter, fiz o que eu pude de arrumação aqui, mas agora eu vou entregar para outra pessoa para cuidar disso daí. Então, eu não sei. Se ele levar... Veja, ele continua sendo o dono do Twitter, tá? Ele vai continuar sendo o proprietário do Twitter. Ele só vai escolher uma outra pessoa para ficar como o CEO do Twitter. A minha visão é que essa já era a ideia dele desde o início. Ele já pretendia fazer essa arrumação no Twitter e botar outra pessoa na frente. Agora, o fato é, a gente vai ficar dependendo de quem é essa outra pessoa, porque é uma posição complicada, né? O Musk vai querer alguém que tenha a mesma linha de raciocínio dele, que tenha a mesma visão sobre a plataforma do que ele, né? E lembra, eu fiz um vídeo, aliás, eu escrevi esse vídeo, ele está sendo produzido ainda lá no Visão Libertária, deve sair qualquer dia desse. Eu fiz um vídeo sobre o socialismo do gerente médio, né? O gerente é o cara que é avesso ao risco. Então, ele tende sempre para o socialismo. Mesmo em empresas privadas, o pessoal tende a obedecer pelas regras, a seguir a manada, a seguir o ponto central. E com isso, não é à toa que tantas empresas aceitam a pressão dos esquerdistas, né? Por quê? Porque esse pessoal, o gerente médio, ele tende à esquerda, né? Ele fica com medo de desobedecer o mainstream e acabar sendo ostracizado, no final das contas. Muito mais do que o empreendedor. O Elon Musk está cagando para isso. Ele sabe a força que ele tem, ele não está preocupado com isso. Mas se ele botar uma pessoa lá, essa pessoa pode estar, mesmo que seja originalmente alguém que pense como o Elon Musk. Ela vai estar muito mais sujeita à pressão desses grupos de interesse do que o próprio Elon Musk. Enfim, eu acho muito triste se o Elon Musk realmente sair, mas eu acho também que ele vai acabar saindo por essa questão. Não é nem tanto por causa da oposição que ele teve isso daqui. Isso aqui ele errou, acho que ele percebeu que errou. Tanto que voltou atrás, pronto, faz parte. Ninguém acerta 100% das coisas que faz. É natural você errar algumas vezes. O trabalho dele no Twitter, na minha visão, ele só está acertando. Mas pode ser realmente que tenha essa questão da interação dele com a Tesla e coisa e tal. E o pessoal está buscando ele voltar mais para lá. Ele não se expor tanto publicamente como ele tem se exposto no Twitter. Vamos ver o que vai acontecer. E principalmente vamos ver quem ele vai colocar no lugar. Eu torço para ele voltar atrás. Para ele pegar essa coisa aqui, essa enquete aqui e falar Pois é, mas essa enquete aqui não quer dizer nada não. Eu vou sair sim. Prometo que daqui a três anos eu saio. Beleza, tranquilo. Daqui a três anos o Twitter já vai estar estabilizado e coisa e tal. Se, porém, ele resolver sair mesmo, eu entendo que é mais por conta dessa pressão com relação à Tesla. E a grande questão que fica é quem vai entrar no lugar dele. Isso vai ser bem preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.